Música Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Delegada afirma que houve estupro do adolescente. Duas pessoas foram presas. CREA afirma que ciclovia caiu por uma série de equívocos. Novo elevado do Joá desafoga trânsito no primeiro dia útil de funcionamento. Em instantes. Delegada diz estar convicta de que adolescente sofreu estupro em Morro da Zona Oeste. Polícia agora investiga quantas pessoas participaram do crime. Dois já foram presos. A reportagem é de Marcelo Vieira. Dois acusados de participação no estupro chegaram juntos à cidade da polícia. Raide Souza, que admitiu ter publicado na internet o vídeo da jovem de 16 anos, se apresentou à polícia. Xalucas Perdomo dos Santos foi preso em um restaurante do Centro. Ele, que é jogador do Boa Vista, da primeira divisão do futebol carioca, seria namorado da vítima. Além deles, foi decretada a prisão provisória de outros quatro jovens. Entre eles, Sérgio da Silva Júnior, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Barão, na Praça Seca, região onde morava a vítima. Durante uma operação, nesta segunda-feira, policiais localizaram a casa onde o estupro teria acontecido, na Zona Oeste do Rio. O local já não guardava mais indícios de que foi cenário de um crime de violência sexual. Mas os agentes apuraram que a casa era usada por traficantes para manter relações sexuais. A investigação da polícia começou após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, onde a jovem aparece nua e desacordada. E se ouve um dos rapazes dizendo que ela foi violentada por mais de 30 homens. Os seis jovens que tiveram a prisão decretada são acusados de estupro e produção e divulgação de sexo de menores na internet. A polícia divulgou o resultado parcial do exame de corpo de delito realizado pela jovem. Não foram encontradas marcas de agressões físicas ou sexuais. O laudo ainda não é conclusivo. Segundo a polícia, o resultado foi prejudicado pela demora de cinco dias entre a realização do exame e o momento do provável estupro. É um estupro coletivo único. E ele aconteceu em momentos diferentes. Teve um momento que foi retratado, parte dele foi retratado pelas imagens, em que um deles próprio se filma ali, se tem um tocando a vítima e outros dois participando, a gente tem três pessoas que têm um estupro coletivo ali. Esse momento tem prova, não há dúvida nenhuma. Quanto ao outro momento que é anterior, em que teriam participado 33 pessoas, a gente ainda não tem a prova robusta nesse sentido. poderia ter conseguido com o laudo, com o exame clínico. Infelizmente, não foi possível, porque o exame foi feito de forma tardia, já cinco dias depois do fato. Pela primeira vez, a polícia afirmou que houve, de fato, o estupro e agora investiga a extensão da violência. A gente tem essas imagens que comprovam que tinha mais ou menos umas três pessoas no local. Então, já tinha aquelas três pessoas. Agora, vamos provar, ela, a menina, disse que tinha mais ou menos umas 30 pessoas. Uma 30 pessoas. Então, a gente tem que identificar essas 30 pessoas para essas 30 pessoas serem punidas. Cristiana assumiu as investigações do caso após o afastamento de Alessandro Cheers, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, criticado por afirmar que não havia indícios de estupro. O inquérito, agora, corre em segredo de justiça. A delegada espera elucidar o crime em breve. O que pretendo fazer é descobrir a extensão desse estupro. Quantas pessoas efetivamente estupraram essa jovem. Eu quero identificar todos eles, levado todo o material que a gente tem para o Ministério Público, para que ele possa oferecer uma robusta denúncia e que eles sejam condenados. O Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio disse que uma série de erros causou a quieta da ciclovia Tim Maia. Segundo o laudo, divulgado nesta segunda-feira, houve falhas no estudo do projeto, na licitação e na fiscalização. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Os engenheiros do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, analisaram documentos durante 30 dias. Concluíram que faltaram estudos preliminares oceanográficos que considerassem o efeito das ondas nos pilares da ciclovia Tim Maia. Foram buscar um modelo de ondas em Ipojuca. Olha, completamente diferente da situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em uma posição geográfica, que aponta para o sudeste dos marcos geográficos. Então, como é que você vai considerar uma onda em outra região e não considerar as ondas nos últimos 100 anos aqui nesse trecho do Rio de Janeiro? O relatório será encaminhado ao Ministério Público, que apura as responsabilidades do acidente. Para o CREA, as falhas começaram já no edital de licitação, que teve um item alterado para que mais empresas participassem. Foi retirada do edital a exigência de comprovação de experiência nas chamadas obras de arte especiais, que são as que requerem maior especialização. Além disso, o consórcio vencedor não contratou uma empresa que realizasse esse tipo de projeto. O que a gente observa, de uma forma geral, que há uma cadeia de responsabilidades nesse processo como um todo. É a oportunidade que todos têm de rever seus atos, de rever a forma com que se contrata a obra pública nesse país, inclusive no Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que contratar a execução do projeto enquanto se faz a obra é extremamente temerário. Na engenharia existe uma máxima. Aquele que projeta não constrói, aquele que constrói não fiscaliza. E aquele que fiscaliza não pode fazer o laudo de conformidade da obra, que é uma quarta opinião no processo. E a NBR, a norma brasileira, não foi seguida. A lei das licitações não foi respeitada. Então, há uma responsabilidade de diversos níveis, além dos engenheiros, dos administradores públicos. Sem um estudo mais aprofundado, o CREA não pode afirmar se os demais trechos são capazes de aguentar as ondas. O prefeito Eduardo Paes estuda a possibilidade de reinaugurar a ciclovia antes dos Jogos Olímpicos, o que para Reinaldo Barros seria muito difícil. Eu diria que tudo é possível. Agora, sem um estudo preliminar que aponte a forma de se construir, eu acho pouco provável que dê tempo, porque essa licitação levou pelo menos uns três anos para ser feita. E a obra também um tempo grande. Então, eu acho que está muito em cima. A ciclovia Tim Maia foi inaugurada em janeiro deste ano e custou quase 45 milhões de reais. Em abril, uma ressaca derrubou parte dela e matou Eduardo Marinho, de 54 anos, e Ronaldo da Silva, de 60. A prefeitura está fazendo uma auditoria independente para comprovar a responsabilidade das empresas envolvidas nas obras. Novo elevado no Joá desafoga trânsito no primeiro dia útil de funcionamento. A principal ligação entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul agora tem um novo viaduto, que no primeiro dia útil passou no teste e o tráfego na parte da manhã fluiu bem melhor. Segundo a prefeitura, o novo acesso aumentará em 30% a capacidade viária entre as duas regiões, facilitando o deslocamento de cerca de 85 mil veículos que passam diariamente por aqui. Os motoristas e passageiros continuam a apreciar a vista para o mar, só que agora, em menos tempo. O novo viaduto, construído entre o antigo e os rochedos do bairro do Joá, é 5 metros mais alto que o anterior. A travessia total tem 5 quilômetros de extensão. Batizado de elevado presidente Itamar Franco, a travessia terá ainda dois túneis, o túnel engenheiro Paulo César Marcelino Figueira e o túnel engenheiro Luiz Jaques de Moraes. O novo viaduto é permitido o trânsito de todos os tipos de veículos. O tabuleiro superior antigo, onde funciona em mão dupla, e que nós restringiremos apenas a veículos. Por questões de segurança, já que é uma mão dupla, fica muito mais seguro quando nós restringimos e não tendo caminhões, ônibus e motos, a gente pode assegurar que a população faça uma utilização sem nenhum tipo de risco. As obras realizadas pela construtora Odebrecht ficaram orçadas em quase 500 milhões de reais. Por enquanto, o percurso é só para os automóveis e ônibus. A ciclovia que faz parte do projeto ainda não foi inaugurada. Devido à proximidade com o mar, a segurança está sendo checada para que uma tragédia como a da Avenida Niemeyer não volte a acontecer. O prefeito afirmou que a segurança do elevado está garantida. Eu não sou engenheiro, né? Mas é óbvio que eu apertei todos os botões ali para que essas coisas fossem checadas e rechecadas permanentemente, né? Tanto que a gente não está nem abrindo a ciclovia hoje aqui, que poderia ter aberto, para checar um pequeno trecho aqui, que tem um contato maior com o mar. Essa ciclovia deve ser entregue em conjunto com o trecho da Niemeyer, onde houve o desabamento que matou duas pessoas. A previsão é que o trânsito da Zona Sul para Barra e vice-versa fique ainda mais fluido com a inauguração da linha 4 do metrô. Morreu na manhã desta segunda-feira o ex-vereador Gerson Berger. Ele estava internado há três meses e teve uma parada cardíaca. Gerson Berger estava em seu terceiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Aqui na Câmara Municipal, Gerson teve três mandatos. Ele foi eleito pela primeira vez em 1993. O parlamentar chegou a presidir a casa entre 1999 e 2000. Em sua vida parlamentar, Gerson acumula importantes leis, como, por exemplo, a proibição da venda de cigarros para menores e a vacinação de idosos contra a gripe. Ao sair da Câmara, o parlamentar ajudou a eleger sua esposa, a vereadora Tereza Berger, que deu continuidade ao seu trabalho no município. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até amanhã. Acesse www.câmara.rj.gov.br